O vídeo mostra o momento em que os guardas municipais abordam o homem. Boa noite, o que está acontecendo aí? Foca a mão na cabeça aí, pé de costa. Um dos agentes, ao ver o estado de embriaguez do condutor, ainda pergunta se ele teria ingerido alguma bebida alcoólica. Você bebeu? É, dá pra ver. O abordado é submetido ao teste do etilômetro, que acusa uma grande quantidade de álcool acima do permitido por lei. Eu bebi bastante hoje, eu não sei, eu bebi bem. Ele recebe voz de prisão e é encaminhado à 8ª Subdivisão de Paranavaí. Acima do permitido, tá? Vai ser levado pra delegacia. De acordo com informações da guarda municipal, pra complicar ainda mais a situação desse condutor, os guardas, ao realizarem uma revista pessoal, encontraram no seu bolso uma quantidade de maconha. Ele recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à 8ª Subdivisão de Paranavaí. O guarda municipal de Paranavaí estava fazendo um patrulhamento no terminal urbano Praça Brasil, onde visualizou um indivíduo conduzindo uma motocicleta e zigzagueando pela pista. E ao fazer uma curva, ele passou direto em um terreno e vindo a cair ao solo. A equipe foi até o local e visualizou que ele estava em estado de embriaguez. E assim que fez a abordagem nele, encontrou também uma quantidade de entorpecente maconha. Sendo assim, o mesmo foi oferecido o etilômetro, no qual ele fez e constatou o crime de embriaguez. E ele foi conduzido à delegacia de Paranavaí para as medidas cabíveis. Paranavaí